Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto de hoje está em Salmos, capítulo 71, versos 4 a 6. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno Tu me tiraste, Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Não sei se você também aceitou a Jesus como seu salvador pessoal na mocidade, confiou nele e sentiu a sua poderosa mão guiando a sua vida. E hoje tem a alegria de poder relembrar quantas coisas Deus já fez por você. Se, por ventura, você precisa de livramento, você pode, com certeza, pedir a esse mesmo Deus que o liberte, que o livre, que o proteja, porque esse Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e o será eternamente. Vamos orar? Magnífico Deus, Deus soberano, Deus presente em nossa vida, Tu és o Deus da nossa juventude, Senhor. Nós queremos agradecer por Tua proteção durante toda a nossa vida. E hoje, ó Pai, quero clamar a Ti por proteção para alguém que ora comigo nesse momento e precisa ser liberto das garras do mal, precisa ser protegido de pessoas que não temem ao Teu nome, que perseguem os Teus filhos, Senhor Deus. Nesse momento, nós Te suplicamos que continues com a Tua providência sobre a nossa vida, com a Tua mão poderosa sobre a nossa casa, nos dando libertação. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.